A próxima música se chama musica, eu vou fazer duas sequências, certo? Uma foi de acupacidade do festival, festival de Itália em 2003, Itália em Ciência de Santo. E a música seguinte é a música que eu vou escrever aí no festival. E vai ter agora, é melhor, é melhor a música, certo? Então, na primeira música, a música irá, e a segunda música, a música vai chorar. . Amém. 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 Amém.